Já deixou de fazer aquele concurso dos sonhos por recair a matemática? Não consegue aprender de jeito nenhum? Está pensando que é impossível aprender matemática? Então esse vídeo é para você. Eu sou o professor Renato Oliveira e junto com o professor Marcão nós ajudamos os nossos alunos a aprender matemática de forma rápida, eficiente e definitiva com o método MPP. Nesse vídeo eu vou trazer várias dicas para você não errar mais. Mas antes eu gostaria de convidar a se inscrever no nosso canal e ativar as notificações, porque sempre que tiver um vídeo novo você vai receber e vai vir assistir esse conteúdo sensacional. Vamos lá começar? Olha aí galera, hoje nós vamos falar dos cinco assuntos para aprender matemática definitivamente. E quando eu falo que nós estamos ajudando os nossos alunos a aprender matemática de maneira rápida, eficiente e definitiva, é por conta dos nossos casos de sucesso. Caso esse, da Juliana, que me deixa muito feliz. Vamos ver aqui. Tio Renato e tio Marcão, hoje eu gostaria de compartilhar uma grande transformação na minha vida. Porque na real, o que o método MPP promove na vida dos alunos é a transformação. Vocês que acham impossível passam a ver que é possível. E por isso, quem está no nosso time tem essa frase na mente, que o impossível é possível. Ué, por que Renato? Vamos lá, vamos ver aqui comigo. Me chamo Juliana, sou PNE, portador de necessidade especial. E a matemática sempre foi um obstáculo na minha vida escolar. Então tinha muita dificuldade para aprender os conteúdos. Fiz um concurso no ano de 2018 e não consegui resolver nenhuma questão. A matemática me tirou os pontos que faltaram. E ao invés de existir, eu decidi que dali em diante, seria tudo muito diferente. Conheci o MPP através do YouTube. E acreditando que eu poderia ser melhor, comprei o módulo completo no site. A luz chegou e o inimigo não tem mais espaço na minha vida. Estou aprendendo muito. E com uma facilidade que às vezes eu até me emociono. Quem se emociona sou eu. Para mim, estudar matemática não é só uma preparação para concurso, mas é investir na certeza de que tudo é possível se nós acreditarmos em nós mesmos. É isso. Muito obrigado, tios. Por me ajudarem nessa transformação de vida. É isso, gente. Eu fico, assim, de coração. Toda vez que eu vejo esse caso de sucesso da Juliana, eu me emociono, porque a gente não tem noção do poder que a gente tem na vida das pessoas. E assim, a gente está fazendo só o nosso trabalho. Um método que nós acreditamos. Então, olha só, galera. Mais do que nunca, o impossível é possível. Está aí a Juliana. Mas é possível se você acreditar. Por isso que eu falo, quem está no time MPP, essa frase faz todo sentido. Por quê? Por quê? Deixa eu até aparecer aqui para vocês. Essa frase, vou aparecer aqui no cantinho. Essa frase faz todo sentido para quem está no time MPP. Está aí a Juliana. Acreditou no módulo completo. Fez a parte dela, porque não adianta. Nós vamos fazer sempre a nossa parte. E vocês têm que fazer a de vocês. E a transformação na vida é possível. É a transformação de vida. Ela vai transformar a vida dela. Vai passar no concurso e, consequentemente, a vida das pessoas ao seu redor, da família dela. Então, é isso. Está legal? Vamos começar agora a nossa aula. E é isso que nós fazemos. Nós ajudamos nossos alunos a aprender matemática de maneira rápida, eficiente, definitiva, e transformar. E eles transformam a vida deles através disso. Show de bola? Então, olha só, galera. Antes da gente começar, baixe o material da aula aqui embaixo. Tem o link. Baixa. E deixa anotado que todo domingo, 8 horas, nós teremos, a partir de agora, aula de matemática e raciocínio lógico e revezando para concursos, para qualquer concurso. Todo domingo, 8 horas da noite, é o nosso encontro na Marcado. E a partir de agora, nós vamos ter aulões ao vivo todos os dias, tá legal? De domingo a sábado, na semana. Então, se embora, começar, baixa o material. E sem contar que você baixando o material, você já entra na nossa lista VIP MPP e recebe conteúdos gratuitos e exclusivos de quem está na lista VIP. Aqui, ó, meu Instagram, prof.renatooliveira. Minha página, prof.renatooliveira. Se embora, troca o like, sigo de volta, vamos junto. Do Marcão, vamos fazer o Marcão chegar a 10 mil seguidores, 10k no Instagram. E a página dele, Marcão, vamos começar a nossa brincadeira. Se embora lá. Olha só, essa questão aqui, galera, é uma questão que cai em tudo quanto é concurso. Questão de razão. E no método MPP, você vai aprender algo muito maneiro. Se você não conhece esse método, você vai ver um pouco dele hoje, tá? Por que um pouco dele? Porque ele, na íntegra, a gente vê lá no nosso site, no nosso curso. Mas, calma, vai chegar a hora. Olha só, pessoal. A primeira coisa que nós ensinamos no método MPP é o que nós chamamos de método 250. O que é o método 250, pessoal? Só de ler a questão, os nossos alunos já conseguem resolver 50% dela. Por quê? 50% da questão é você identificar o que ela quer. Então, vamos lá. Vem comigo, ó. Ricardo abasteceu o tanque de combustível do seu carro com gasolina e etanol. Na razão, de 1 para 4. Opa! Razão, né? Gasolina e etanol. Razão, uma coisa sobre a outra. Já sei que é razão. Então, já é 50%. Está aí. Eu nem terminei de ler e eu já tenho 50% da questão. Por quê? Porque eu já sei que é de razão. Se ele tivesse colocado 4 litros de gasolina a mais e 4 litros de etanol a menos, a razão entre o número de litros de gasolina e o número de litros de etanol passaria a ser meio. O número total de litros de combustíveis colocados nesse abastecimento que é a conta que ele colocou. Aí você vira e fala Meu Deus, Renato! Como é que eu vou fazer isso? Calma aí. Vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que separar. Eu quero o total, correto? Eu quero encontrar o total. Beleza. E aí ele fala que a razão, lá no início, a razão de gasolina e etanol é 1 quarto. Então, eu vou botar aqui, ó. Gasolina. Está parecendo o meu... G parece um 6. Então, eu vou botar um minúsculo, ó. Gasolina e etanol. Essa razão é 1 quarto. Churibola? Gasolina e etanol, 1 quarto. Aí ele fala assim. Se ele tivesse colocado os 4 litros a mais de gasolina, então, ó. Gasolina mais 4. A quantidade que ele colocou. Gasolina mais 4. E 4 a menos de etanol. Etanol menos 4. Essa razão seria de meio. Aí ele pede o número total. E você fica, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Vamos lá. Aluninho MPP. Presta atenção. Galera, no MPP, no método MPP, nós temos um mantra para questões de razões. Questão... Como é que é esse mantra? Questão que te dá a razão, coloca o K que vem a solução. Eu vou escrever aqui para você o nosso mantra. Questão... Escrever aqui para você. Questão... Tá? Que... Te dá... A razão... Escrever aqui de azul. Questão que te dá a razão, coloca... O K que vem a solução. Tudo bem? Questão que te dá a razão, coloca o K que vem a solução. Estou de bola não. Coloca o K que vem a solução. Então fala para mim. Questão que te dá a razão, coloca o K que vem a solução. Ou seja, se a questão me deu a razão, eu coloco o K. Mas coloca o K na do início, tá? Não coloca o K na de baixo, não. Sempre na do início, nesse tipo de questão. Tudo bem? Então, gasolina agora é um K. Mas, Renato, o que é K? K é a chamada constante de proporcionalidade. Ou seja, o K é o número que vai chegar ali. Tudo bem? E você tem que encontrar. Gasolina é um K e etanol é 4K. Agora eu vou substituir esses valores aqui. Eu não tenho o quê? Vou botar aqui. G mais 4 sobre E menos 4 é igual a meio. Eu não tenho isso? Tem ou não tem? Tenho ou não tenho? Agora eu vou substituir. Qual o valor do G, galera? O valor do G é um K. Ou seja, K. Então, vai ficar K mais 4 sobre... Qual o valor do E? 4K menos 4. Isso tudo igual a meio. Correto? Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos multiplicar cruzado. 1 vezes 4K menos 4 dá 4K menos 4 igual a 2 vezes K mais 4. 2 vezes K mais 4. Vai devagar, porque você tem que distribuir. Aqui tem que distribuir. 2 vezes K dá o quê? 2K. 4K menos 4 é igual a 2K mais 2 vezes 4 que dá 8. 2K mais 8. Correto? Agora, o que tem K do lado e o que não tem do outro. Vai ficar como? 4K menos 2K igual a 8 mais 4. Tudo bem? 2K é igual a 12. Daí, o valor do K é 12 dividido por 2 que dá 6. Esse é o valor do K. Agora, para achar o total, eu acho a gasolina, acho o etanol e somo. A gasolina é o próprio K, ou seja, 6. E o etanol, galera, é 4 vezes K. 4 vezes 6 que dá 24. Logo, o meu total vai ser 6 mais 24 que dá 30. Uma 8. Daí a minha resposta. Trintão. Gabarito letra D. Coisa linda, coisa linda, coisa linda. Matei aí a questão sem medo de ser feliz. Show? Ficou sensacional essa questão. Gostou? Então, deixa aí nos comentários, deixa o teu like aí e simbora. Vamos lá. Próxima questão. Vem comigo. O que diz essa questão? Em uma festa, havia 80 pessoas. Outro assunto que vai cair, com certeza, a porcentagem. Sendo 75% delas homens. Após a chegada de um grupo de mulheres. Após a chegada de um grupo de mulheres. Só chegaram mulheres. A porcentagem de homens presentes passou a ser de 40%. Logo, verifica-se que o total de mulheres que chegaram à festa. Ok? Então, vamos lá. Eu tenho o início da festa. Vamos botar assim. No início da festa, é bom que a gente separar. Você já sabe que o problema é de porcentagem, porque apareceu porcentagem. Mas você tem que organizar. Você tem o início da festa. No início da festa, você tem um total de 80 pessoas. Sendo que dessas 80 pessoas, 75% são homens. Ou seja, 75% de 80 são os homens. 75% de 80, você pode achar 70%, depois 5 e somar. Ou fazer direto. Eu gosto de fazer direto. 75 vezes 80. Olha, 8 vezes 5, 40. 8 vezes 7, 56 com 4, 60. 6 mil, volta a duas casas. Isso daqui dá 60. Então, eu tenho 60 homens. Tudo bem? Olha cá. Tenho 60 homens. Tudo bem? Eu não vou perder tempo achando o número de mulheres, não. Então, esse é o início da festa. Legal? O início da festa. Agora, eu tenho... Após a chegada, né? Após a chegada das mulheres. Após a chegada das mulheres. Repara, o número de homens continua o mesmo. Após a chegada das mulheres, tá? Após a chegada das mulheres. Vamos lá. Após a chegada das mulheres. Após a chegada das mulheres, eu não sei qual é o total. Tá? Vou botar só T, né? Eu botei T ali. Vou botar T aqui também. Eu não sei qual é o total, meu povo. Eu não sei qual é o total. Mas eu sei que eu continuo tendo 60 homens. Também não sei quantas mulheres chegaram. Mas eu sei que eu continuo tendo 60 homens. Só que esses 60 homens passaram a representar 40%. Correto ou não? Tá ali no texto. Após a porcentagem de homens presentes, passou a ser 40%. Ou seja, os 60 homens passaram a corresponder a 40%. Esse tipo de questão é muito simples. Você vai achar o total aqui da segunda parte. E depois vai diminuir do total do início. Que aí dá quantas mulheres chegaram. Por quê? O que aconteceu? Foi que chegaram mais mulheres. Então, muito simples. Vamos lá. Regrinha de três pronta. 60 é 40%. Esse total aqui é X, que é 100%. Você provavelmente ia focar ali no número de mulheres e tal. Ia dar certo. E eu só acho que ia dar mais trabalho pra você. Tá bom? Então, faz desse jeito que é simples. Corta o zero, multiplica cruzado. 4 vezes X dá o quê? 4X. 60 vezes 10 dá 600. Então, X é 600 dividido por 4, que dá 150. Então, após a chegada das mulheres, passaram a ser 150 o total. Após a chegada dessas mulheres, o total passou a ser 150. Logo, quantas mulheres chegaram? Agora eu vou achar o número de mulheres que chegaram. Vou botar mulheres. Vou achar aqui o número de mulheres que chegaram. Vou botar que chegaram. Tudo bem? Vamos achar o número de mulheres que chegaram. O número de mulheres que chegaram vai ser 150 menos 80. Por que 150 menos 80, gente? Porque eu tinha, antes, no início, eu tinha 80 pessoas no total. Após a chegada das mulheres, os homens continuaram, eu passei a ter 150. Então, quantas mulheres chegaram, galera? Mulheres que chegaram. Vou botar aqui o que chegaram. Foram 70. Qual é o meu gabarito? Letra D. De detonando na prova com o método MPP. Show de bola, né? Ih, eu fiquei na frente. Deixa eu tirar aqui. Ah, eu não estava vendo, Renato. Meu Deus. Então, vamos de novo. Explico de novo. Não tem problema. Vamos lá. 60 é 40%. X é 100. Acabou que eu me empolguei, né? 4X. Ó, corto o zero. 4X é igual a 60 vezes 10, que é 600. 4 que está multiplicando, vai para lá e dividindo. Qual o valor do X? 150. Agora, para eu achar o número de mulheres que chegaram, eu vou pegar o total do final e o total do início. Por quê? Só acrescentaram as mulheres. Os homens continuaram sendo os mesmos, tá? Óbvio que mudou o percentual. Então, foram 70 mulheres. Tudo bem? Perdão aí por ter me empolgado e ter deixado aí a minha cara feia aí para vocês verem. Mas vamos embora. Simbora. Estamos começando a semana muito bem, né? Porque o início da semana, na real, é no domingo. A semana, ela começa no domingo, né? Então, esse é o nosso início. Domingão. Começando aí sempre um alunão para você de matemática ou raciocínio ótico. Vamos lá. Numa progressão aritmética. Opa! Já sei que o problema é de PA. Agora dá para eu aparecer aqui para vocês. Numa progressão aritmética. Onde o primeiro termo é igual a 3 e a razão é igual a 3, qual a soma dos 10 primeiros termos? Meu Deus! Como é que eu vou fazer isso? Vamos lá. O A1 é 3 e a razão também é 3. Ok? Ele quer a soma dos 10 primeiros termos. Galera, a soma dos termos da PA sempre é o primeiro mais o último, tá? Vezes a quantidade. Ok? Isso tudo divididos por 2. Ok? Então, como é que é a soma? Fala para mim. O primeiro mais o último vezes a quantidade divididos por 2. Essa é a soma. Então, você precisa do último. No caso aqui, o último, como ele quer a soma dos 10, o último é uma 10. Então, olha só. Fica ligado. Sempre que for para achar a soma da PA, são dois processos. O primeiro processo é encontrar o último no termo e depois encontrar a soma. Tá? Então, nós vamos encontrar o A10. Galera, para encontrar o A10 de qualquer PA, você não precisa da fórmula. É muito simples. É só você saber que o A10 é o A1, que é o primeiro, mais, só você ver, do primeiro para o décimo faltam 9. E são 9 razões. Acabou. Não precisa da fórmula. Então, como é que é o A10? A10, lembrando, A1 é o primeiro termo, tá? A2 é o segundo termo, ele quer o A10. É o décimo termo. Como é que é o A10? É o A1, mais, opa, do primeiro para o décimo faltam 9 razões. Acabou. São 9 razões, que é o que aumenta. Então, o A10 é o A1, mais 9 razões. Show de bola? Daí, galera, como é que fica o A10? Quem é o A1 ali, galera? 3, mais 9, vezes a razão, que é 3. Maravilha? Então, o A10 vai ser 3, mais 27. Daí, o meu décimo termo é 30, né? Então, esse é o A10. Coisa linda. Quem é o A10? 30. Agora, eu vou achar quem, gente? A soma dos 10. Agora dá para achar. A soma dos 10 vai ser o primeiro, que é 3, mais o último, que é 30, vezes a quantidade, que é 10. Isso tudo divididos por 2. Então, a soma dos 10 vai ser 3 mais 30, 33. 10 dividido por 2 dá 5. Então, a resposta vai ser 33, vezes 5, que dá 165. Está aí a minha resposta, sem medo de ser feliz. Qual é a letra? Letra B, de bola. Está aí. Marco o V da vitória, letra B, 165. Show de bola? Tranquilo. Zero trauma, então, galera. Dá o teu pause, copia aí. Simbora fazer a próxima. Vamos lá? Próxima questão, o que é que diz? Vamos lá. Questão de fração. O que é que a gente vai fazer? Na organização de uma festa da escola, o primeiro ano A contribui com 1 sexto e o primeiro B com 3 quartos do dinheiro necessário para a realização do evento. A fração, o que é a fração? Que representa a contribuição das duas turmas. Ai meu Deus, o que é que vai ter que fazer? Eu vou ter que somar o A com o B. Correto? Simples. Soma de fração. O A é 1 sexto e o B é 3 quartos. Se liga aqui no método MPP de resolver frações. Olha pra cá. Isso daí a gente usa há muito tempo no presencial e trouxemos aí. Porque na real o método MPP, galera, ele nasceu, foi lá em 2000... Deixa eu ver um negócio aqui. Deixa eu voltar aqui. Ah não, deu problema não. Deu problema na questão não. Fiquei com medo. O método MPP na real, ele nasceu lá em 2006, quando eu conheci o Marcão. E aí nós começamos a botar em prática nos cursos presenciais aqui no Rio de Janeiro. E com isso nós vimos que muita gente veio a esse lance da internet e tal. E muita gente buscava, né? Fala, pô, vocês tem que estar na internet, cara, pra ajudar mais pessoas, transformar a vida de pessoas. Porque vocês transformaram as nossas vidas. Galera que era aprovada aqui no Rio nos concursos. E com isso veio essa vontade. Em 2010 nós falamos, pô, vamos montar. Só que eu tava pra escasar, né? O Marcão tem uns compromissos dele também. Na época não deu por conta dos nossos compromissos. Então nós deixamos pra lá. Já definimos o nome, matemática pra passar e tudo mais. Acho que pouca gente sabe isso. Eu vou contar aqui pra você. E aí em 2013 nós lançamos um livro. Nós temos um livro. Raciocínio Lógico e Matemática para Concurso CESP-NB. Lançado pela antiga Campus, hoje, Método GEM. No livro, acho que tu só encontra e-book aqui o livro. Nós vamos lançar outro livro. Mas calma, vamos devagar. E aí deu um ânimo, porque o livro teve aceitação. Ficou na revista Exame, entre os dez livros que todo concurseiro de raciocínio, todo concurseiro deveria ler, de raciocínio, estava lá entre os dez. Então deu um ano pra gente ir pra caramba. E aí no M14 nós criamos o canal no YouTube. E aí a galera pediu o site, nós criamos o site. E hoje somos aqui o canal que mais produz conteúdo de matemática pra vocês. Ficou de bola? E só crescemos. E é muito bom, porque isso acontece por conta de vocês. Por conta da transformação que nós realizamos na vida de vocês. É isso, você consegue aprender de maneira rápida, eficiente, definitiva e transforma a sua vida. É isso. Show? E é por isso que nós seguimos. Maneiro, né? Isso é um pouco resumindo aí um pouco da história do MPP. Então vamos lá. Aqui galera, como é que a gente faz isso daqui? Sempre que você for somar fração no método do MPP, você vai falar, pra achar o de baixo, multiplica os de baixo. Seis vezes quatro é vinte e quatro. Tudo bem? E pra achar os de cima, você multiplica cruzado. Sempre começando daqui pra lá. Aí vamos, ó. Quatro vezes um, quatro. Mais seis vezes três, dezoito. Então isso daí, galera, na real, vai dar quatro mais dezoito, vinte e dois. Sobre vinte e quatro. Tudo bem? E agora é só simplificar. Devemos simplificar de vez em quando ou de vez em sempre? Sempre. Dividindo por dois, né? Vinte e dois por dois é onze. Vinte e quatro por dois é doze. Tá aí, ó. Em dois segundos. Não precisa de RMC. É só ser feliz com o método MPP. Gabarito letra C, de churrascão da aprovação, que nós vamos comemorar. Maravilha! Vamos lá pra próxima? Vamos lá? Deixa eu separar aqui, bonitinho, a nossa divisória. Se o concerto de dois terços de um carro foi realizado em cinco dias, por oito mecânicos, trabalhando seis horas por dia, será feito em quantos dias? Galera, regra de três composta. Então, vamos lá. Nós temos aqui dois terços do concerto do carro, né? Beleza? Foram feitos em cinco dias. Maravilha! Trabalhando oito mecânicos, ok? Em seis horas por dia. Tudo bem? O restante, né? O restante, dois terços, resta um terço. Tem que saber. Né? Ó, não é muito simples. Dois. Pro três, falta um. Um terço. E o concerto, né? Vão ser feitos, por agora, com seis mecânicos, ok? Trabalhando, opa, deixa eu fazer aqui. Trabalhando dez horas por dia. Vão levar seis dias. Regra de três composta. Aí você vai virar pra mim e vai falar, meu Deus! Galera, o método que eu ensino, né? No método MPP, eu chamo de método do fica em cima. É isso. Vou escrever aqui, ó. Método do fica em cima. Porque a gente só se preocupa com quem fica em cima. Você já vai entender isso. Isso é o método do fica em cima. Tudo que eu vou te falar aqui é o que fica em cima. A primeira coisa, você tem que analisar as grandezas. Mas olha só, deixa eu te dar um besouro. Toda vez que você tiver uma questão de regra de três composta, simples, tiver fração, você pode esquecer o denominador. Tudo bem? Só você trabalhar com essa ideia da reconstrução. Então, a partir de agora, ó. Duas partes do conserto, você vai intercarar por aqui. E uma parte do conserto, tá? Porque trabalhar com fração é muito ruim. Então, toda vez você pode fazer. Primeira coisa. Aí eu vou reescrever. Cinco dias. Pode fazer isso toda vez. Aqui são X dias. Oito mecânicos. Seis mecânicos. Aqui seis horas por dia. E aqui dez horas por dia. Show de bola? E aí eu vou analisar. O método fica em cima. Como é que você faz? Você vai analisar a coluna do X com uma. Coluna do X com a outra. Depois com a outra. Show de bola? Você vai analisar. Sempre que você for analisar a coluna, você vai botar o sinal aqui do que acontece na coluna do X. Vamos analisar essas duas aqui, tá legal? Essa com essa. Vamos lá? De laranja. Ó. Em cinco dias, eles fizeram duas partes do conserto. Se for pra fazer em uma parte do conserto, eles vão levar menos dias. Correto ou não? Ó. Pra fazer duas partes do conserto, eles levaram cinco dias. Ó. Vem comigo. Duas partes do conserto, eles levaram cinco dias. Uma parte do conserto, eles vão fazer em menos dias. Então eu boto menos aqui. Primeira coisa é analisar e botar o sinal do que acontece no X. Deu menos. Tudo bem? E aí você já vai entender. Tudo bem? Bota menos ali. Por quê? Foram menos dias. Agora eu vou analisar aqui, ó. O próximo. Vem comigo. Vou até mudar a cor. Vou botar aqui de verde. Eu boto de verde lá. Tá? Ó. Oito mecânicos fizeram o trabalho em cinco dias. Seis mecânicos vão fazer em mais dias. Então deixa eu botar aqui a caneta verde. Isso daqui vão dar... Opa. Deixa eu diminuir porque ficou grosso. Isso daí vão dar mais dias. Tudo bem? Isso daí vão dar mais dias. Ok? Por que vão dar mais dias, Renato? Por quê? Menos mecânicos e logo eu levo mais dias. Fechou? Então eu deixo salvo aqui que é mais. Isso não. E por último aqui, eu vou botar de... Vou botar aqui de... Laranja. Laranja já foi, né? Vou botar uma outra cor aqui. Vou botar... Rosa aqui. Rosa. Ó. Trabalhando seis horas por dia, eles fizeram em cinco dias. Se trabalharem mais horas por dia, eles vão fazer em menos dias. Então eu vou botar aqui a caneta rosa. Tá bom? Deixa eu botar aqui a caneta rosa. Vão fazer em menos dias, né? Opa, tá grande ainda. Deixa eu mudar aqui. Tá bom. Deixa eu botar. Mudou. Menos dias. Tá muito grossa. Vão levar em menos dias. Ok? Tudo bem? Então, o método fica em cima é isso. Você analisa as colunas, sempre dois a dois, e bota o que acontece ali nos dias. Depois, por que método fica em cima? Porque na hora de resolver, você sempre vai botar x igual e um traço. Tudo bem? E vai respeitar isso. O número da coluna do x sempre vai ficar em cima. Qual número está na coluna do x? É o cinco, né? Então o cinco vai ficar em cima. Ok? O número da coluna do x sempre vai ficar em cima. Por isso que a método fica em cima. Porque mostra quem fica em cima. O número da coluna do x sempre fica em cima. Então o cinco fica em cima. Porque o cinco é a coluna do x, você vê aqui. E nas outras colunas, o sinal que aparece aqui embaixo, pessoal, é que mostra quem fica em cima. Se o sinal for menos, o menor número em cima. Agora, se o sinal for mais, o maior número em cima. Ué, Renato? Esse método eu não tenho que analisar se é direta ou inversa? Não. Esse método é único para a regra de três simples e composta. E você não precisa analisar se é inversa ou é direta. Você apenas segue o método. É processo. Você segue o método e não erra. A única coisa que você tem que fazer é analisar ali. Não tem jeito. Você vai analisar e não vai errar. E olha que sensacional. Na primeira coluna é menos. Então o menor fica em cima. Qual o menor número dela? Um. O outro fica embaixo. O dois fica embaixo. Na terceira coluna o sinal é mais. Então o maior número fica em cima. Qual o maior número? O oito. E o seis fica embaixo. E na terceira coluna o sinal é menos. Então o menor número fica em cima. O seis fica em cima e o dez fica embaixo. Acabou. É só fazer essa conta que dá a resposta. Show? É óbvio que isso de repente é algo novo. Você nunca viu. Mas com treino você arrebenta com isso. Eu falo isso porque os alunos que assistiram isso falaram. Pô, ficou mais simples. Eu fui direto. Show de bola? Então se bola. Ah, mas eu prefiro do outro jeito. Então faça do outro jeito. Eu te ensinei o método do fica em cima. Tudo bem? Então vamos lá. Seis com seis vai embora. Ok? E eu posso cancelar o oito com dois. Isso daí vai dar também quatro. Mas dá para simplificar aqui o cinco com dez. Aqui fica um e aqui fica dois. Tudo bem? E aí eu... Quem sobrou em cima? Um, um e quatro. Quem sobrou embaixo? Só o dois. Porque o resto é um. Então qual o valor do x? Dois está aí. Duas linhas você fez. Renato, se eu não quisesse simplificar, daria o mesmo resultado? Sim. Sempre dará. Sempre. Sempre dará o mesmo resultado. Show de bola? Maravilha. Então esse é o método do fica em cima. Em duas linhas você faz. Ó, se você chegou até aqui no nosso alunos, você merece isso. Eu vou te dar um bônus aqui, galera. Que bônus? Eu vou anotar o que você precisa do método fica em cima. As duas coisas mais importantes. O que eu falei aqui. Porque de repente você não conseguiu anotar, vai ter que voltar. Então deixa anotado aí, tá? Ó, o número... Tudo bem? Vou até sair daqui por um momento, tá? Deixa só aqui. O número da coluna do x sempre fica em cima. Tudo bem? O número da coluna do x sempre fica em cima. Tá cá? E... Nas outras colunas... O sinal mostra quem fica em cima. Tudo bem? O sinal mostra quem fica em cima. Lembre-se, lembre-se sempre, pessoal. Se o sinal for mais, maior número é em cima. Ok? Agora, se o sinal... Vou botar aqui, tá? For menos, o menor... Vou botar aqui que ainda tem. Número fica em cima. Show de bola? Por isso que o método fica em cima. Porque eu só me preocupo com quem fica em cima. Maravilha. Show de bola? Então, esse foi o teu bônus aí. Anota. Agora você tem só montadinho pra não errar mais. Show de bola? Eu gosto muito desse método. Acho muito prático, rápido. E você mata. Com treino, vai. Ah, Renato, eu prefiro outro. Então, faça do outro que você tá confiante e tal. Sei que, de repente, às vezes, coisa nova. A gente fica meio assim, mas... Sim, bora! Vamos lá? Ah! Fechamos! Ah! Mas foi muito bom. Se você chegou até aqui, é porque você realmente tá interessado. Parabéns! Vamos evoluir na matemática? O módulo completo de matemática que você viu a Juliana falando, o curso que mudou a vida dela, foi esse aqui. Que o link tá na descrição e tá no material. É só você clicar. O que tem no nosso módulo completo de matemática, Renato, ele tem mais de 100 horas de aula. Tá? Juntando tudo. Onde nós temos um nivelamento. É todo pensado em você. Pra você sair daqui, outra pessoa na matemática. Você tem um nivelamento de matemática, pra recordar toda a base. Depois disso, você tem toda a teoria de matemática que cai em todos os concursos. Nos principais concursos. Tá legal? Você tem toda a teoria. Deixa eu aparecer. Toda a teoria de matemática. Tudo bem? Ok? E assim, pensado com o método MPP, numa ordem pra você aprender de verdade. Porque eu já te falei. Nós estamos aqui pra que você aprenda de maneira rápida, eficiente, definitiva e transforme a história da sua vida. E seja uma transformação na sua vida. E esse módulo, ele é transformador na vida dos nossos alunos. Tudo bem? Se nós parássemos por aí, pessoal, esse já seria o melhor curso de matemática pra transformar a sua vida. Nós fomos além. Nós estamos lidando dois bônus. Isso mesmo. Estamos lidando dois bônus. O primeiro bônus são 20 simulados de matemática. Você vai acabar de assistir toda a teoria e vai ter 20 simulados pra assistir lá. E além disso, tem quatro apostilas com 510, não. Com 410 questões de matemática comentadas em PDF. Isso mesmo. 410 questões. Tudo bem? Mas Renato, quanto custa isso? Gente, o custo é zero. Porque isso não custa. Isso é um investimento. Você está investindo em algo melhor. Pra sua vida. E aí, o que acontece? Se nós fôssemos considerar tudo, o nosso módulo de matemática é 209,90. Tudo bem? Os 20 simulados de matemática você não encontra. Nós não temos. Ah, eu quero fazer só os 20 simulados. Não encontra. É só pra esse curso. E as quatro apostilas, você também não encontra. É só pra esse curso. 119,90. Totalizando, galera, 469,70. Meu Deus, Renato. Me salva disso. Mas, gente, hoje, o seu investimento é de 10 vezes de 20,99. Isso mesmo. De 469,70 por 10 vezes de 20,99. Gente, investimento pra transformar a história da sua vida é de 20,99 por mês. Então, isso é pra você transformar. E eu tô te aguardando. Eu tenho certeza que o próximo caso de sucesso, assim como o da Juliana, será o seu. Eu tô te aguardando. Show de bola? Beleza? Então, aqui embaixo tem o link. Clica aí. Eu tô te esperando no nosso curso. Mas não vai embora, não. E tem uma mensagem. Olha aí. Vamos lá na mensagem. Só se pode alcançar um grande êxito quando nos mantemos fiéis a nós mesmos. Galera, pra você alcançar o que você quer, você tem que ser fiel a você mesmo, aos seus objetivos, ao seu futuro, à sua meta. Você tem que ter meta. Por isso que eu falo, pra você alcançar essa frase do método MPP, da família MPP, o impossível é possível. Você tem que ser fiel, não a mim. Porque eu sou fiel a mim. Eu faço o meu melhor. Agora você tem que fazer o seu melhor pra chegar nessa frase. Show de bola? Quando você chegar, eu quero que você me mande aqui no site, lá no site, tá? Um depoimento. Manda no Instagram. Eu quero que você me fale, Renato, o impossível é possível, tá? Acontecendo. E eu te aguardo no próximo aulão e no nosso curso completo de matemática. Valeu, gente. Um beijão. Foi um prazer. Uma boa semana a todos. Estamos começando aí a nossa semana. E te vejo nos nossos aulões, no nosso curso. Estamos juntos. E lembre-se que matemática é pra passar. Deixa aí no comentário o que você quer falar comigo. Fala comigo o que eu quero te escutar. Valeu, gente. Um beijo. Até a próxima.